Abertura 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 Obrigado. Obrigado. Ó Bruno, ó Bruno! Ó Bruno, ó Bruno! Ó Bruno! Ó Bruno, cara! Vá! Óключame os braços emostéri�! Vai para outro processo! Porra tudo… Bruno! Vai para o Brasil! ¿Seu fer이? Obrigado. Obrigado. Cabeça. Ouviram? Encarnados. Todos. Cabeça em cima. Isto é incas, porra. Aqui ninguém vira ninguém. Isto é futebol. Acabou o caninho. Acabou o caninho. Para morir já é um ovo e coisa que só passa. Rapaz vai bola. Só vai bola. Cusei. Que coisa que tem, moço? É de quem? É de cozer. Ah, é da fã. É rapaz. Acabaste a cabeça. Custe trein e cinquinha de Chiga. GOL. 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 Cora, Rui, caramba. Lou' six Não passe a cabeça aí, caramba. Vamos. Obrigado. 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 Quem é que está com quem tem descreta? Sim. Vamos lá. É, é, é. É, é. É, é, é. Sarámito! Sarámito, caramba! a dar uma foda-se ... ... ... ... ... ... ... ... Ainda fruta, mano. 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 Ainda fruta, mano.